Boa tarde pessoal do canal Jardinagem, José Amorim, aqui mais um vídeo diretamente de o nome do lugar que é? Cocal das Montanhas? Cocal das Montanhas. Eu tô aqui com a tia Toninha, que o Chico Museu me chamou para um almoço, aí a tia Toninha tava lá no almoço, né? A gente se conheceu lá nesse almoço. Aí eu vim dar uma olhada aqui no jardim dela, né? Nas plantinhas dela. Nas regiões dela aqui é boa. Jardim, sou eu que vou dar uma olhada lá no seu jardim. Aqui tá é longe. Não, mas aqui ó, lugar é bonito, gente, ó, tudo limpinho, tudo organizado, meu jardim lá tá parecendo a Amazônia, floresta Amazônica, tudo cheio de mato. Aqui cê vê que tá tudo bem organizado, a gente vê que ela é bem cuidadosa com o espaço, né? Eu tento. Aí como foi que você desenvolveu esse amor por jardinagem? Ah, essa história já é bem, já é bem comprida. Eu já falei em vários sítios que eu não tinha muito amor por planta, não. Aí foram insistindo comigo, pega essa, pega essa e eu, ah, não quero não. Aí, depois eu comecei a trazer e deixar ali, aí depois eu comecei a criar aquele amor que eu tenho hoje. Hoje eu posso dizer que eu tenho amor por as plantas. Eu acho que a gente já falou isso, né? Eu tenho amor, eu não tenho doença, porque tem gente que tem doença, né? Não é isso? É. Eu gosto das plantas, mas eu não sou aquele tipo de, ah, eu não tenho essa, eu quero porque quero, não. Eu deixo aí à vontade. É. Aquela famosa pessoa que sai arrancando o lugar e roubando na rua, é isso, é? Não. É, eu não. Eu gosto, eu acho bonito, eu admiro, mas eu, eu, eu também sei que não, a gente não deve tá pinicando a planta antes da hora, né? É, é verdade. Uhum. Eu tenho planta aqui que veio do Rio Grande do Norte, que foi as últimas que eu ganhei, eu acho que foi de lá. Uhum. Eu tenho um de São Paulo, tenho um da Bahia. E a de São Paulo, eu ia dizer de novo, porque lá não é só uma pessoa que me dá a planta. E hoje eu tenho a de Esperantina, que é a Seiza Guiar, que também é o canal, ela já me deu a planta, já me deu a semente. Aí quando a gente ganha, a gente quer valer a pena mais pra gente, porque tanto é prazeroso pra gente, como pra pessoa que ganha, ver que a gente ganhou e que realmente tá zelando por aquilo que ganhou. É verdade. Quando você dá algo pra alguém que a pessoa cuida, é bom, né? Saber que ela gostou. Com certeza, porque é triste você dar, não só planta, mas qualquer coisa que você dá pra uma pessoa e depois ver jogado lá que a pessoa não fez conta, a gente não se sente bem. Eu não sei se é com você ou com os demais que estão assistindo, mas não é bom. É verdade, eu já passei por isso também, né? Pois é. Aí é que a gente já conversou bastante, graças a Deus a gente se conheceu e parece que a gente deu bem certo nas conversas. É que as minhas têm sofrido muito agora nesse período de seco, porque a gente já tá hoje, é 20 de janeiro, mas ainda não deu tanta chuva. Dá aquela chuva, mas que tá tudo seco, logo, logo seca de novo. Hoje mesmo tá fazendo 8 dias que choveu aqui. Aí fica muito difícil, porque mesmo que a gente agou, mas parece que aquela água que a gente agou é só pra sobreviver. Ou até morrer, porque tem delas que eu acho que eu já perdi algumas já. Aí aqui tem essa, ó, essas daqui, como essa daqui também foi de São Paulo. Ah, Piracuruca, também tem várias plantas que a neta me deu de Piracuruca. Na parte dos cactos, mas foi ela que me deu. Isso. Aí tá aqui, a bichinha fica meio que sofrida. Essa aqui veio de Gurupi, Tocantins. Tocantins, né? Uhum. Essa daí é a monstera. Uma parente da costela de Adão, ela. Isso, parece que é esse nome mesmo que eu tinha visto lá. Uhum. Aí assim, a gente agou, tenta, tenta, mas parece que é boa mesmo é a da chuva. Porque aquela amarela bem aflata, eu acho lindo ela, olha. Uhum. Lá no campo. Ela tava quase que morrendo. A Lamanda. Como é o nome? A Lamanda. Gostei, eu nem sabia. A Lamanda. Aí depois da chuva, olha o jeito que ela tá ali. Tá verdade. Eu até entendo assim, pra quem é dona de casa, às vezes é um pouco mais corrido, né? Porque você tem que cuidar da casa, arrumar a casa, arrumar outras coisas. Eu arrumo a casa, hoje eu arrumo a casa, eu arrumo as plantas, eu arrumo a escola e eu arrumo a mãe. Ainda trabalha, tem que cuidar da mãe, né? Eu trabalho na escola e eu acompanho a mãe também. Ainda tem minha tia aqui também que tem algumas coisas que sou eu que resolvo pra ela. Aí realmente é muito corrido. É corrido. Mas dá pra gente conciliar. Uhum. No meu caso lá, eu ajudo a mãe, mas assim, mais é quando é pra levar uma viagem, né? Aí... Exatamente, a mãe também mais nessa parte. Ontem mesmo a gente tava pra cidade com ela. Uhum. Ela cuida das coisas de casa e dá pra mim me dedicar mais integralmente ao jardim, né? Eu fico imaginando, imagino pra você que cuida de várias coisas, mais do que eu, né? É mais difícil ainda, né? É, é muita coisa pra mim. Mas ainda tá bem cuidado ainda, né? E tem hora que eu ainda fico passeando ainda. Olha aí. É assim mesmo, né? Tem que enfrentar a vida, né não? É sim. Encarar. E passear também faz parte do roteiro. É verdade. Pois é, essa daqui é o pinho de ouro que eu cortei, como eu já lhe falei, que eu tenho mania de cortar planta. Uhum. Eu vejo ela que o galho tá grande, eu já quero cortar. Aí a gente vem aqui, essa aqui foi uma professora, hoje ela ainda trabalha junto comigo ainda. Que me deu ela aqui. Então ia ter uma planta que lá tá morrendo. Pô, atrás. Ela trouxe até na escola de lá, eu trouxe de qualquer jeito. Ela era bem pequenininha, mas tá aqui ó. Ela fica enorme essa daí, eu já vi ela grande. Pois é, eu já vi até aqui talvez. Ela não esteja vendo no local. Eu acho que não atrapalha não aí não. Tipo, eu corto, eu já falei, então eu gosto de cortar a planta. Gosto de podar, né? É. E é porque minha... Ah, ainda tem mais um problema. Eu não sei se você crê ou se as pessoas que estão assistindo crê no que eu vou falar. Mas eu não tenho minha mão boa pra cuidar de pôr. Isso existe? Você acha? Eu não... No meu caso eu não tenho esse não. Ó, essa aqui ó, essa pequenininha aqui. Essa aqui é aquela que eu lhe falei, que a moça comprou pra mim. Eu escolhendo, eu quero essa, essa e essa. Aí ela comprou. Aham. Quando começou as flotas aí, ó. Não tem nada a ver com a que eu pedi. Uhum. Aqui é o outro pingo de ouro, que eu lhe disse que tem um. Que é possível que eles sejam, mas eles são lindos, né? Uhum. Essa aqui eu comprei da Seissa Guia, ó. Ela tá nos mantidos, isso aí. Aí é um enxerto, né? É. Você tá vendo ali que é enxertada. Uhum. Você faz assim? Você faz, enxerto? Comecei agora. Comecei agora a fazer, pra ver se dá certo. Aí, ó, essa aqui, ela é linda. Só que ela tava tão pesada que ela rachou. Rachou, meu Deus. Rachou. Ela é rachada. Aí eu amarrei aqui, não sei nem se vai apodrecer. Amarrei nesses pau. Agora ela tá segura. Mas ela é linda, ela. Ela rachou por causa das flores, isso aí? Não sei. Ela abriu. Quando eu deixo, ela abriu assim. Meu Deus. Ó, essa aqui, ela é de duas cores, ó. Tá. Ela tem essa rosa. E essa parte aqui, ela é rosinha, bem clarinha. É o enxerto também? Também. Esse aí foi o regional que fez. Ó o hibis que eu lhe falei, que eu tenho. O vermelho. O vermelho. Que o pé dele é ali. Esse aí é galho. Ele é cheio de capa, né? Você falou. Olha, isso aqui é que eu não sei. Eu falo pra uns e dizem, não, é normal. Eles ficam, eles caem tudo. Não, acontece. Ela vai ficando mais velha, a folha, aí vai caindo, né? Ó. Aqui eu tenho linda, que eu considero uma das mais bonitas que eu tenho. Olha, essa daí é bonita? Ela é linda, ó. Uhum. É linda mesmo, ó. Ela é enxertada também, né? É o Reginaldo que faz. Ele tirou, botou um galho dela lá aqui. E quem é o Reginaldo? O Reginaldo é meu marido. Ah, ele faz isso? Faz. Faz. Que legal. Aí essa aqui, ela é uma rosa simples. Você tá vendo aqui, ó. É uma rosa simples. Só que ele botou outro galho de uma vermelha aqui, olha. Olha. Vem aqui de perto. Aqui é mais lindo. Tá de diferença, ó. Ela é uma rosa simples. Uhum. Mas aí, ó, como tá ela. Mas ele aprendeu sozinho, Reginaldo, foi? Foi. A gente ficava vendo no YouTube, aí ele cortou e começou a botar a fidelização. Ele faz com a fita ou é cola ou enxerto? Foi com cola. Cola, né? Não, essa aqui foi com fita, agora que eu lembrei. E essa daqui é a mais velha, essa rosa mais antiga? É, a mais velha. Olha, a professora Maura que me conhece. A professora Maura que me conhece. A paltex dela, né? Maura lá de Esperantina? É, ela é Maura Célia. Você não conhece ela. Eu conheço a Maura Lustosa. Será que é a mesma? Exatamente, é a dita. A que vende planta, né? Ah, foi ela, né? Ali é a minha amiga irmã. Olha. Eu considero assim, amiga do coração. Comprei já pinho de ouro dela. Pois é, a Maura Lustosa mesmo. Ah. Pois é, ela que me deu essa aqui. Os pinhos de ouro foram ela que me deu. Ah, legal. E ela foi quem mais me incentivou. Toninha, pega uma planta aí pra ti. Ah, não quero não. Aí depois, agora ela nem vende mais, né? Cês sabe? Olha. Mas não, né? Não. Pois é, a Maura Célia é minha amiga irmã. Aham. Eu acho que ela é irmã da Cristina, da ração, né? Exatamente. Ah, sei. Do rapaz lá da loja. Olha, outra que eu acho linda. Olha, é um capinha e bota uma flor, né? É. Cê tem ela? Tenho não. Essa daí eu não tenho não. Essa daqui eu tinha, mas o Arapuá acabou, ó. Come. Acaba. Essa aqui no inverno, no começo do verão, ela ficou só os talos. E eu escondi ela pra ali, que tem perseguição, viu? Tem. O Arapuá, ele acaba. Pois é. Aí eu escondi ela pra ali, ó. Ela é tão tal que essa flor dela não é essa cor. Aqui é porque ela tava totalmente na sombra. Aham. Agora que eu trouxe ela. Olha, eu boto barragem, nada resolve. Barragem, veneno de formiga, nada espanta ele. Olha, aí cê nem mostrou isso aqui, olha. Ah, essa daqui também tá linda, viu? Ó. Essa aqui é flor direto, direto. Ela não para, não. Cê tem umas rosas já bem gigantes, viu, adulta? Tem. Eu acho que tem umas quatro ou cinco grandonas. Qual é a idade dessa daí mesmo que cê falou? Quatro? Uns três anos, né? Agora aquela tem mais. Tem, né? Tem. Pensa no negócio que demora. Aquela ali, né? Mas tá bonita. Mas aí você usa aquele adu que eu lhe falei, o NPK, que ele é bom também. A gente compra lá, tá? A gente compra num quilo. Agora deixa eu lhe compro. Ah, deixa eu lhe compro. Essa aqui. Essa aqui, José, essa aqui é linda. É amarela. Amarela. Ela é uma amarela bem grande. Bem grande, né? É só que ela tava assim, altona, aí a Ceisa cortou pra mim. Cê comprou ela, foi? Foi. Cê lembra o preço? Foi quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Foi barato. Aí, a Ceisa fez vários enxestos dela aqui. Com a fita. Com a fita. Uhum. E o que ela fez, pegaram todo. É porque a gente nem vê direitinho, tá? Pegou tão bem que a gente... Tão bem feito que não dá nem pra ver a emenda, né? Isso, porque tá aqui bem que uma emenda, ó. Uhum. Aí, ela é rosa, ó. Eu imagino quando sair rosa com a amarela aqui, vai ficar um show. Opa. Essa aqui é branca. Essa aqui foi o Chico Museu que mandei. A branca é de capa? Não, sem capa. Lá em casa tem ela. E a de capa e a comum? Não, eu só tenho a comum. O Chico Museu que mandei. Ok. Agora, venha ver aqui a minha variedade de capa. Olha a oibis. Ele é lindo demais, ó. Ele é lindo mesmo. Vermelho. Quando começa a chover, hein? Ele é lindo. Só que é aquele galho que eu plantei lá, porque ele tava correndo risco de se acabar aqui. Ele, de repente, ele começa a amarelar assim, ó. Aham. Aí, eu fiquei com medo aí. Eu tirei aquele galho. Lá em casa também é só desse jeito. Eu aproveito as coisas. Aproveito o vaso sanitário. Esse aí eu pego os caminhos. Um dia de noite eu refino. Eu achei ele lá na beira da BR. Eu voltei na perna e trouxe. Foi. Olha, ó. Hum, que legal. A minha planta que eu disse que acabou, que foi de parnaíba. Foi essa daí. Eu tô achando que essa aqui vai pegar. Aham. Esse aqui eu tinha achado antes dela adoecer. Aham. Eu tinha achado um pedaço no chão aí. Eu botei aqui, ó. Aham. Tô achando que ela vai dar certo. Olha, então, tudo bem cuidado, viu? A gente vê que tá tudo saudável, tudo cheio. Essa aqui é linda, olha. Olha. Alguma dessa aí pode tirar muda já. Eu vou começar também a... Cacto? Cacto. Vou dar uma... Primeiro eu vou organizar as minhas, que tem muito, né? E depois eu vou... Eu vou tirar ela daqui também. Eu vou mudar de lugar. Essa aqui, ela é linda. É uma angélica. Diz que ela é até medicinal. Qual é a cor da flor? É branca. Branca, né? É um cacho, parece um cacho de arroz. Perfumada que você nem imagina. Ah, deve ser bonito. Ela fez... Isso aqui veio de Pernambuco. Olha. Você viu falando assim, disse, será que ela tá inventando, mas não é não. Não acredito. Aqui foi a dona Severina Gomes, que trouxe de Pernambuco pra mim. Eu quero... Ganhar também desse jeito aí pro pessoal. Olha como é lindo. É lindo mesmo. Eu tenho esse aí também. O pessoal chama ele de Pinho de Ouro, mas o nome dele é Cróton. Cróton. É o nome que você chama Pinho de Ouro, né? Você quer ver minhas... Minhas... Orquídeas? Vamos lá. Agora aqui... Ali é a casa antiga onde você morou? É. Muito leve que guarda só... Bagulhado. Sei. Você ganhou esse que mandaram, não foi? Eu acho que eu vi o vídeo. Foi. Foi o seu... O seu... José Aragão que mandou de Brasília. Foi, eu vi o vídeo. Mandou vários. Uhum. Eu tô aqui pelejando... Se eu salvo essa pronta, ela tá... Começou a murchar e eu mudei pra cá. Aqui eu lhe falei que... Olha aqui, olha. Sem nada. Olha. Nada. Ela não tem vaso, ela não tá pegada em madeira, ela não tem nada. Agora, quando o verão tá muito puxado, eu botei essa bacia aqui e sempre mantei ela com água pra ele se esfriar um pouco. Que ela suga a água, né? Eu... Foi coisa da minha cabeça. Engraçado, né? Tive a ideia. Uhum. Essa aqui, José, essa aqui é linda. Ah. Essa aqui, se você vê ela com flor, ela já florou várias vezes. E tá bem provável que vai já sair uma bem linda. É mais quando chove, é? Que elas botam... Não. Não, né? Não é quando chove, não. Aí a flor dela como é um cacho... Essa aqui é um cacho rosa com amarela. Bem grande. Aí essa aqui eu não conheço, mas ela vai já sair flor bem aqui, ó. Uhum. Aqui é pra botar a flor. Aí já botar a flor, né? É. Não sei se vai segurar. Deixa eu lhe mostrar outra aqui, já vai botar a flor também. Essa aqui, ó. Uhum. Ela já vai sair flor também. Uhum. E essa aqui, se tiver que sair, é duas. Essa aqui outra. Depois eu quero ver as fotos, viu? Quando tiver com flor, eu lhe mando. Tá bom. Eu vou pegar seu contato. Tá bom. Aí você manda lá as fotos das suas. Tá bom, vou mandar. Aí essa aqui outra que vai sair flor também, olha. Olha aqui, ó. Essa aqui já é pra sair flor. Olha que legal. Tá aqui outra pra sair flor. Por isso que eu lhe disse que eu vou ter várias agora. Olha aí, ó. E elas são fáceis de cultivar, né? Porque não precisa de muito adubo. Eu mesmo que precise, mas eu não faço. Olha aí, ó. Você tá vendo isso aqui? Tô vendo. Muito linda. Isso aí é pra sair flor. Já conhece já, né? É porque a gente vê aí, ó. Já tá tipo arroz enquanto tá... Arroz enquanto tá... É... Amarra na pai, ó. Aham. Aqui é a flor dela, ó. Não quero pegar porque isso aí também é sensível. É. E esse chifre de veia também é só no pau mesmo, né? É amarrada. É, é só ali. Olha. Essa aqui também, essa aqui veio de São Paulo. Uhum. Eu não sei se essa aqui é pra sair flor. Aí como é que eles mandam pelo correio, é? Já veio por um correio, mas uma moça mandou pra mim. Ela mandou o código de rastreamento pra me ver onde a caixa tava. Ela pagou um absurdo. Pássimo de Freire. Aí essa caixa, o correio retou ela. Sumiu com ela. Uhum. Que é proibido, sabe? Mas eu já recebi. Já tem gente que já mandou pra mim. Não pode mandar pranto pelo correio, né? Eles dizem que não. Mas eu já recebi também. Será porque é? Não sei. Essa aqui, essa caixa dela foi recente. A flor dela é branca. Mas é tão lindo e tão duradouro que passa o tempo. É igual a roça do deserto, né? Demora muito. Oi, oi. Isso aqui tudo é raiz dela. A gente tá de baixo. Uhum. E aqui é o chique de viado que você tá vendo. É só aí, ó. Não tem mais nada. Que bonito, viu? Olha. Mostra aqui de perto. Essa aqui. Vai sair duas flor. Eu acredito que quando elas saírem vai ser tudo... Olha. Essas aí tudo é pra sair duas flor agora. Ah. Essa aqui veio de São Paulo. Foi a Maria José que trouxe pra mim essa. E essa. Eu sei cada uma. Que lindo. Aí traga aqui pra onde mostrar. Essa aqui veio de colina, assim, tocam tins. É, tem muito amor mesmo, viu? Porque sabe até quem mandou qual é a espécie, né? Então é... Não, a espécie até que eu não decoro tudo. Não, mas eu sei tudinho. Aham. Olha aqui outra que já vai sair flor. Ela vai sair tudo de uma vez esse carro lindo, viu? Pois é. Vou pegar seu contato pra você me mandar. Na hora em que florir eu quero ver. Tá aqui. Pois pronto. Não precisa ler. Já tava vendo uma. Olha como elas são delicadas. Uhum. E ela é perfumada. Tem o cheiro dela aí. Pode cheirar. Deixa eu ver aqui. É mesmo? É tipo uma espirradeira. A espirradeira cheira. Ela é chocolate o nome dela. Aham. Pois é. Nunca tinha visto uma orquídea de perto na primeira vez. Ai, não. Hum. Meu Deus do céu. É a primeira vez que eu tô vendo. Essa aqui eu tô beijando pra sobreviver ela, mas eu tô achando que tá difícil. Hum. Essa aqui eu ganhei agora. Ela veio com o grande norte junto com aquela... Com aquela... Com aquela rosa do deserto, ó. E pra que essas caças de coco aí elas gostam? Elas gostam de caça de coco porque ela fica frinha. Aham. Ela cria raiz nela, né? É. E essa aqui você tem porque essa aqui... É um... É um... É um... Cheirosa. Ninguém aguenta o cheiro dessa planta à noite. É a que chama de jasmin, é? Não. Eu não sei. Porque planta é assim. Cada um dá um... Cheirosa mesmo. Não, e pra gente cheirar assim ela não é muito cheirosa. Ela é cheirosa à noite. À noite, né? Deitada ali por fora naquela rede. Chega que a gente sente o cheiro lá do portão. Ela parece o cheiro da flor de pireira, né? Isso. Eu acho parecido. Mas agora na hora que o inverno chegar mesmo, aí eu quero fazer algumas mudas pra ali. Pelo menos pra esfriar mais o ambiente. É. Se você fizer uma latada bem alta, fica mais bonita ainda. Porque ela cobre. Aí essa aqui, ela é branca também, olha. Você vê ela com duas folhinhas desse jeito, mas rola o tamanho do cacho quando sai. Ah... Aí já é um cacho que já botou, né? É, ela já botou. Depois chegou aqui. Essa aqui é um sapatinho chinês. Eu tô achando ela tão... Tão murcha. Ela tem uma abelha nela aqui. É o Arapuá, é? É. Eita, esse Arapuá ali acaba, viu? Será? Porque é por isso que a bichinha tá murcha. Não, mas é um... Não é preto, não. Ah, não. Não deve ser Arapuá, não. Isso aqui é um cacho, é porque eu não sei o que ele faz aqui na sombra. Pois é, gosta do sol ali, né? O remédio tá achando é bom aí, né, sombra? Olha. Olha aí. Pois é isso, meu irmão. É as minhas plantinhas. Não são muitas, mas acho que eu tenho o meu cultivo muito bem. Uhum. Pois é, gente. Esse aqui foi mais um vídeo do canal aqui no... Cocal das Montanhas, né? Uhum. O lugar. Aqui a Tietonha já costuma gravar já com o Chico Museu, com o Chaguinha Penseador. Vai fazer... Com a Seita, né? É, vai fazer 14 anos que eu gravar. Eu fui um dos primeiros personagens do Chico Museu. Eita. E graças a Deus estou com ele até hoje e continuo por muitos e muitos tempos. Coisa boa, né? Um dos primeiros vídeos. Ajudou ele assim na persistência, né? Exatamente. A gente sempre se ajuda com conversa, com... Sempre a gente vem dando certo. Uma coisa boa. E a esperança que a gente tem é que dê sempre mais. Mas continuar assim é bom a pessoa ser assim, verdadeira, ser do jeito que é mesmo, né? Uhum. Não é não? Verdade. A senhora está de parabéns aqui pelo lugar. Tudo bem organizado, bonito, tudo limpo. É, esse reboque foi o rapaz que deixou ontem, passou de noite, não quis levar e deixou ir. Eu estou até com vergonha de andar lá no meu jardim, que está cheio de mato. É. Eu não estou dando conta não. Lá nasce mato demais no meu lugar, ó. Não sei o que é. Pois é. Mas as plantas estão bonitas. Não, não. Eu estou... Ah, esse aqui é o amarelo. Lá lindo. Lá lindo. Só de uma caca, mas ele é lindo. É, né? Uhum. Pois aí você vai ficar me mandando depurrar as fotos. Eu vou pegar o seu contato. Manda, pode sim. A gente trocar a ideia. A gente tem que sair alguma flor ali da alfide, eu lhe mando. Uhum. Então, gente, um abraço aqui. Obrigado por ter ficado até aqui. Tchau pra vocês. Tchau, exatamente. Gente, você está novo aqui na plataforma. Quem começou, que se inscreva. Quem é amante da planta, né? Que se inscreva, que compartilhe. Que tiver alguém com alguma dúvida, passe aqui pro José Martins. Amorim. Ô, Amorim. Que ele pode tirar algumas dúvidas, né? Uhum. Pois é. Exatamente. Seja bem-vindo. Quando você quiser vir de novo. E se eu não souber eu pergunto a tia Toinha, ela tira também a dúvida pra vocês. Se eu souber, com certeza. Pois tchau. Tchau.